De acordo com a secretária executiva do Sindicato Rural de Pato Branco, Clemilda Dallacosta, há duas formas do produtor rural que tem empregado recolher imposto para fins da aposentadoria dos colaboradores. A questão da opção do Fundo Rural hoje para recolhimento do INSS, o produtor pode optar por duas formas. Ou ele vai recolher para empregadores, no caso, somente para empregadores, empregadores são as pessoas físicas que têm empregados registrados. Vamos deixar bem claro isso. Então, para esses produtores que têm empregados registrados, que são considerados empregadores, eles podem optar ou por fazer pela folha de pagamento sobre o salário do empregado ou pela comercialização bruta. Então, pela comercialização bruta, ele vai estar recolhendo 1,3%. Ou, sobre a folha de pagamento do empregado, ele vai estar recolhendo 23,5%. Vale lembrar que, para a aposentadoria do empregador rural e esposa, tem que fazer pagamento específico. Do empregado, independente da forma de recolhimento, vai estar garantida. Do empregador, ele vai precisar recolher um carnê à parte para ele poder se aposentar. Quem é empregador rural. Para a aposentadoria em regime especial, ou seja, sem recolhimento à parte, o produtor não deve ser empregador e ficar atento ao tamanho da propriedade. Hoje, Pato Branco, citando como exemplo, um módulo fiscal é 18 hectares. Só se aposenta como trabalhador rural em regime especial quem tem até 4 módulos rurais, ou seja, 72 hectares. Acima disso, tem que recolher no carnê. Exatamente. Acima disso, tanto aí o casal que vai estar se aposentando, no caso do empregador e a sua esposa, ele precisa recolher no carnê do INSS. Mas buscar informações com especialista é a melhor saída. Sempre que você for fazer uma opção de recolhimento do INSS, do Fundo Rural, que a gente chama, mas é o INSS, ou pela folha de pagamento, ou pela comercialização, é importante conversar com o seu contador para que vocês façam os cálculos corretamente e para ver o que é a opção mais viável.